Dá ouvidos, Senhor, as minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouvis a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os eragantes não permanecerão à Tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o Teu caminho. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeão. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelarão contra Ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os difermes, e em Ti se gloriemos os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, os cercas da Tua benevolência. Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por Tua graça. Pois, na morte, não há recordação de Ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos, de magoa, se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se, de súbito, cobertos de vexame. Amém.